Salve! E aí, vocês estão bem? Estão escapando? Estão escapando desse país ainda? Estão escapando? Não é escapando indo pra fora, né? Escapando, literalmente, se mantendo vivo. Rapa, a polêmica da semana é o Tiago Leifert, né? Então, todo mundo tá me perguntando, ô, mano, você não vai falar desse caso? O cara menosprezou o Felipe Neto e não sei o quê, e o Felipe Neto se sentiu tirado e fez uma resposta. Mano, eu fiquei sem dormir. De ontem pra hoje eu fiquei sem dormir. Porque, realmente, ser chamado do que o Felipe Neto foi chamado é muito bizarro, né? É preocupante, né, mano? Preocupante. Nós não temos problema aqui na comunidade. Então, nós temos que viver essas tretas aí. White Problems, né? Que chama? Problema de branco, né? Mano, eu quero saber que porra que o Tiago Leifert falou pro Felipe Neto. Vão tudo se fuder, mano. Vão tudo se fuder. Vamos falar a verdade, rapa? Tá 15 pau a dúzia da banana. Vocês sabiam disso aí? É que pra uma classe da população não interessa. Não interessa, mano. Eu acabei de crer. 22 pau tomate? Foda-se. 20 pau o quilo de limão? Foda-se. Tá ligado? 130 pau gás, 150 em alguns lugares? Foda-se. Tá ligado? Eu acho da hora, porque os caras tudo... Ô, mano, comenta o bagulho do Tiago Leifert. Mano, vocês acham que eu tenho tempo de vida pra falar do Tiago Leifert com o Felipe Neto? Que eles, com seus rabos privilegiados, vão discutir pra lá. Nada contra. Vão discutir pra lá. Nada a favor também, que se foda. Sabe? Mas é muito louco isso, né, cara? Que eu tenho que comentar a treta dos caras. Com tanto problema aqui, a gente tentando sobreviver, mano. Tá ligado? Tentando... Cada dia é mais difícil. Eu tenho um projeto social, pra quem não sabe, o Interferência, que nós perdemos um patrocinador com 50% do projeto. Sabe o que é isso? Até o gás que nós tínhamos mantido, a gente não tem mais. Hoje eu fui lá e a gente não pode cozinhar um macarrão pras crianças comerem, mano. Tá ligado? E eu tenho mesmo que comentar do Tiago Leifert. Ó, eu tô no meio do Capão Redondo, mano. Olha os moleques soltando pipa ali, ó. Vocês estão vendo? Os moleques estão soltando pipa lá no fundão, tentando respirar, mano. Quando solta pipa, você olha pro alto, pra você não ver os problemas do lado. Tá ligado? Então, assim, a gente tá passando um mar, mano. Ó, o CCA que tinha no Jardim Comercial, que era um centro que me apoiava lá, por quê? Porque eles tinham o trabalho deles com as crianças deles, e aí eu não sobrecarregava o meu trampo social. Eles fecharam, mano, nesse ano do Bolsonaro, eles fecharam esse governo, tá ligado? É uma das instituições que fechou, mano. Deixou 300 crianças pra fora, mano. Tá ligado? Então, assim, eu tenho filha de espera na minha instituição, mano, pra 2070, tá ligado? E de verdade, mano, eu tenho que comentar, mano, treta de cara privilegiado. Eu não tenho como falar isso, rapa. De verdade, eu não tenho como. Eu tenho que me atentar aos problemas reais, mano. Eu tô dentro de uma comunidade que tem vários problemas, esses problemas também respingam em mim, tá ligado? O tempo todo, a minha vida pessoal. Então, assim, eu até tô praticando esporte pra tentar enlouquecer, mano. Porque só de leitura eu não vou conseguir escapar, velho. Eu não vou conseguir escapar. Então, com tanto problema, mano. Sabe o que é você abrir uma instituição todo dia, mano? E ter problema que o pai bateu na criança, que a criança espancou outro irmão, que o professor de tal escola mexeu com a criança. Os BO vai tudo pra ONG, velho. O nome é ONG mesmo, que muita gente fala, é ONG, ONG, ONG. Um monte de gente torce o nome, quando você fala ONG. Mas é ONG, organização não governamental. Não dependo de porra nenhum do governo. Se dependesse também, eu já tinha fechado. Mas o nome é esse mesmo. E o Interferência, a gente já tem esse projeto há 17 anos, mano. Tá com risco de fechar. Tá com risco de fechar. Sabe por quê? Porque a gente perdeu um parceiro que dava 5%, outro que dava 4%. Agora perdemos um de 50%. É muito difícil sobreviver assim. Se não fosse vocês pelo apoia-se, vocês que dão apoia-se barra interferência aí, muito obrigado. Porque vocês acreditam na gente, pela militância, pela luta. Sabe que a gente tá lá, mano, gastando cada tostão, tá ligado, no projeto. Fazendo das tripas coração, colocando dinheiro pessoal. Porque eu nunca disse pra ninguém que eu era profissional de ONG. Eu não sou profissional de ONG. Eu não sou ONGueiro, não, mano. Tá ligado? Que inclusive tem uma parte dos artistas aí que fica lambendo o rabo dos mesmos caras que não faz nada dentro da quebrada. ONG de fachada. ONG de nome. Associação de fachada. O hype. Os caras têm um hype. Eu acho da hora que o cara tem um hype. Os caras só vão pelo hype, doutor K. Só vão pelo hype das ONG. O cara nem sabe o que a ONG faz. Vai lá no nome. Ah, não. Esses caras devem estar fodas. Eles apareciam num canal tal. Eles apareciam na mídia tal. Então eles devem ser fodas. Aqui, esses caras não colam. Eles não fazem trabalho social de verdade, rapa. Vocês têm que ir nas instituições. Vocês têm que ir nos lugares. Vocês têm que entrar dentro da casa e olhar. Não quer fazer isso também, né? Não quer colar aqui também. O que eu vou fazer pra vocês colar aqui também? Fazer esse podcast. Fazer o vlog. Falar aqui. Porque de repente o cara veio aqui e se emociona. É o que sobra pra nós. É muita desesperança, mano. E é muito problema concentrado. Tá ligado? Pra gente ter que falar de tretinha de cara, de Twitter, de internet. Desculpa. Não vai rolar comigo, mano. Não vai rolar. Eu não tenho tempo de vida. Eu vou fazer 47, tá? Vou fazer uma conta rápida pra vocês. Média de vida brasileira, 70. De periferia é menos ainda, né? Mas vou pôr 70 na... Eu não sei falar a palavra, não. Pra ser generoso comigo, eu vou colocar 70. Faz a conta. 23. Não é isso que sobra? De 47 pra 70, 23. Um terço dormindo. Sobra quanto? 14, 15 anos. Certo? Tira 5 anos tomando banho e comendo, sobra 10 anos. Eu vou gastar 10 anos em vez de ler os clássicos. Ajudar a quebrada que nós temos que fortalecer. Correr com meus parceiros pra poder manter eles vivos. E me manter vivo. 10 anos só. Vou gastar 10, 15 minutos falando de coisa... Ah, na moral, mano. Quem quiser fortalecer um projeto de verdade, quiser vir aqui no Capão conhecer, a gente tá precisando da sua força. Eu nunca fiz vídeo dizendo que nós estamos precisando. Mas dessa vez, se a gente não contar com a ajuda de vocês, nós vamos fechar, rapa. Tem um Pix que eu vou deixar aqui na inscrição. Tem um Apoia-se também, que você pode ajudar. Se você não quiser ser recorrente, não quiser ajudar todo mês, você pode ajudar pelo Pix uma vez só. Fala, mano, eu vou tirar um dinheirinho daquela situação que eu ia gastar, tal coisa, e vou fazer aquela situação. Tá bom? A gente conta com a ajuda de vocês. Se não der, eu vou chegar o dia que eu não puder mais, que a gente nunca passou por isso. É muita família precisando, muita gente contando com a gente, muita criança, tá ligado? Todos os dias muitos problemas, e muitas soluções também, porque a gente ia trazer soluções na quebrada. Mas estamos num momento triste. E, senhores artistas, prestem atenção, valorizem os projetos reais. Tá ligado? Não fica dando voto pra esses caras, não, que estão levando o seu dinheiro. Estão comprando, ó, só carro. Monstro, só carro monstro, com dinheiro de criança, hein? Fica ligeiro. Tá bom, rap? É nóis.